Por favor, esquiva, esquiva, esquiva Meu Deus, meu Deus, pessoal, meu Deus, o que foi isso? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui de volta com o Hamsters, né? Aquele jogo que a gente tem que batalhar aqui, usando um hamster que ele fugiu do laboratório, né? Nosso objetivo no início era fugir do laboratório e agora a gente tem que salvar o mundo porque ele foi dominado por alienígenas que transformaram as pessoas em animais. Primeiramente, meu, muito obrigado a todo mundo aí que assistiu o primeiro vídeo, que pediu mais, que deixou bastante gostei, pessoal. Pegamos aí 2 mil likes, mais ou menos, 40 mil visualizações. Eu não esperava isso, então obrigado de coração por vocês terem apoiado este jogo, né? E eu vou aqui, antes de iniciar, no meu herói, pra vocês verem como é que a gente tá. Lembrando que no último vídeo, se eu não me engano, eu perdi a última batalha porque o cara era muito forte. Só que eu acabei de abrir umas caixas aqui que eu comprei e peguei itens mais fortes, né? No caso, esse aqui já era mais forte. E eu acabei de pegar essa arma aqui que ela é bem poderosa. E eu tenho essa aqui que nível 5 já já, né? Eu posso equipar. E mais o que que eu tenho? A bota, a minha já é melhor. Bom, pra quem não se lembra desse jogo, deixa eu começar aqui, depois eu mostro outras coisas. Tem missões aqui, né? Esse jogo, ele funciona da seguinte maneira, né? Você... Opa, mais uma caixa? Ó, peguei um negócio, é muito bom! Caramba, cara, que sorte! Cada item que você tem é uma habilidade diferente, né? Então você tem golpes e... Vamos batalhar aqui, ó. E esses golpes, eles fazem... Eles acontecem de acordo com o item. Então essa minha arma aqui me dá um golpe. Olha aí, olha que da hora esse golpe. Eu acho que acabei de... Que isso, cara? Foi esse peitoral novo que deu esse golpe? Bom, não lembro, mas... Quer dizer, não sei. Eu vou olhar lá pra vocês verem também. E acabamos de derrotar esse rato, né? Vamos aqui voltar então, ó. Vamos continuar. E... A gente tava no laboratório, a gente tá agora na cozinha. Acabei de pegar nível 5, então posso equipar minha outra arma lá. E, né? A gente tem que tentar aqui salvar essa galera que foi transformada em animal. Ó, então, ó. Que isso? E aí? É a tu? É hora de ir pra caça. Calma aí, calma aí. Deixa eu vir aqui no herói primeiro? Ah, eu sou obrigado a vir aqui. Olha legal, vamos ver o que é isso aqui. Olha isso, um hamster, né? Com a Gatlingama, a telhadora. Então vamos lá ajudar ele. A força dos patrões, tem um espanhol esse aqui, cresce com cada seguinte adversário. Mas tu... Tá. Ok, então, ó. Eu posso batalhar aqui. Tem vários, né, animais. Ó, tem esse cachorro. Tem esse gato que é o primeiro. Mas esse aqui eu acho que é o chefão da cozinha, pessoal, inclusive. Tem essa, sei lá, uma pomba. Esse aqui é uma barata mutante. Cara, que louco. Olha os animais que tem. Olha isso aqui. Caramba, que legal. Cara, o gráfico desse jogo é muito legal mesmo, ó. Enfim, tem vários animais aqui. Tem outros que estão carregando. Vamos tentar aqui, então, lutar contra esse primeiro. Vamos ver, ó. Se eu vencer ele, eu vou ganhar aquele baú. Eu tô mais forte que ele. De vida, não. Gato gordo e eu, né? O Spags. Ele tá nível 7, pessoal. Ele tá nível 7, então eu não sei. Mas eu não consegui melhorar minha arma, né? Olha o tamanho do bicho. Rapaz! Vai, um golpe forte nele. Um golpe forte. Boa. Calma aí. Não, 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 não. Vai. Ih, esse golpe é muito... Nossa, eu derrubei ele ainda. Caramba, cara. Ah, ele também tem. Vai ser mais fraco. Eu tenho chance. Eu tenho chance. Ele não me matou. Agora eu mato ele, pessoal. Meu Deus. Eu venci ele, pessoal. Eu venci esse gato gigante. Olha que legal a arma dele, cara. Boa. Ganhei 9 de XP. E vou ganhar aquele baú, é isso? Aquele baú deve ter itens muito... Oh, que maravilha. Ah, um item só. Ah, e veio um item fraco. Me respeita, jogo. Ó, ganhei aqui um reforço. O dano de gelo é aumentado a 20%. Resistência contra todos os tipos de dano. Cara, acho que saúde 10% é o melhor, hein, pessoal? Eu posso lutar contra ele várias vezes. Eu posso lutar contra ele quantas vezes eu quiser, pelo visto. E agora sim, posso equipar aqui minha nova arma. Olha aqui, pessoal. E ó, essa aqui tem o golpe circular de fogo. Essa aqui vai ter o lançamento. Esse golpe aqui lhe vantagem de fogo, né? Mas enfim, é um pouquinho maior a diferença de dano. Vamos ver o que passa a faquinha aí, beleza? Faquinha é o tamanho da faca. E uma bota que eu acabei de pegar, mas ela é pior, né? Nossa senhora, que perda de tempo. E eu posso melhorar aqui os talentos, cara. Ó, vou melhorar aqui mais ainda o meu dano, pessoal. Eu tô com dois pontinhos, é isso? Acabei de colocar. E vamos lá pra mais uma campanha, né? Eu quero terminar aqui essa cozinha nesse vídeo. E se eu obviar, né? Terminar o próximo mapa. A gente vai lutar aqui contra o pintinho amarelinho. Canário brasileiro, olha aí, pessoal. Bora lá, então. E ele usa uma faquinha de passar... Olha isso, o lançamento. É... Faquinha de manteiga, né? De pão aí, ó. Na patinha dele. Ok. Ai, meu Deus do céu! Ah, ufa! Ufa! Beleza. Conseguimos vencer. Vamos continuar aqui, né? Esse dinheiro, ele é importante pra quê? Pra você comprar novas caixas, pessoal. Porque as caixas aqui, elas te dão itens muito bons, né? Quanto mais caras elas forem, mais itens... Mais... É, chance de sair um item melhor você tem. Então, realmente, você crê que pode vencer o gato? Acabei de te vencer, seu otário. Vou vencer de novo pra você deixar de ser otário. É, pessoal. Não é que ele me venceu? Ele tá com mais HP e ele esquivou de um ataque meu. Por isso que ele me venceu, pessoal. Vamos tentar vencer ele aqui agora. Não esquiva. O meu pode esquivar, ele não. Meu Deus. Boa, boa. Rapaz. Eu vou perder de novo, vou perder de novo. Ou não, ou não. Se ele não me matar, eu mato. O que ele fez? Matei, matei. Não esquiva, não esquiva. Pô, pessoal, olha a minha vida. Olha a minha vida, pessoal. Eu vou ganhar uma estrela, mas não tem problema. Cara, ele é difícil. E o dinheiro também é muito importante. Por quê, pessoal? Porque você precisa dele pra recuperar a sua energia. Se você quiser recuperar a energia assistindo propaganda, é apenas um pontinho. Então, eu tô achando que eu vou ter que ficar assistindo isso aqui pra ganhar bônus de recompensa. Ou estou aqui, né, muito enrascado. Ufa, então conseguimos aqui finalizar, né, o chefão do... Como é que chama? Da cozinha ali. Ganhei aqui mais uns talentos. Não, esse aqui é pra eu comprar, na verdade, né? Ganhei essa caixa que pode sair um item ralo. É o Cebolinha? Um item raro ou um épico. Uh, saiu um ralo. E eu posso equipar, porque ele é de nível 6. Eu acabei de pegar nível 6, galera. Bom, perfeito. Agora eu tô no quintal. Tá, agora tem um bulldog inglês aqui. Ele é o chefão? Um bulldog inglês? É o bulldog inglês, é o chefão. Eu acho que eu não sei se eu vou conseguir chegar nele, pessoal. Mas a gente vai tentar. Se eu não conseguir, no próximo vídeo, caso vocês queiram, né, a gente chega lá. Então o que eu acabei de ganhar? Um talento, né? Item, cara, eu preciso de um escudo melhor. Mas, ó, acabei de ganhar aqui. Um ponto de talento, eu acho que eu vou melhorar aqui, pessoal, o meu HP. Meu HP tá... Não tá lá grandes as coisas, né? 3% só, mas já ajuda. Eu tô com 3.200 de dinheiro. Eu posso vir aqui na loja e comprar essa caixa aqui de 2.500, né? Que eu não comprei ainda. E ela tem 95% de chance de sair um item muito bom. Então bora comprar ela, um item épico. E daí o que sobrar a gente... Tá, mas é melhor do que a minha, pelo menos. E ela tem um golpe de gelo com salto. Então legal, já melhorou um pouquinho. E 700 eu vou guardar. Deixa eu vir aqui na missão. Ó, beleza. Pegar a recompensa. Ô, mais uma que eu comprei. Opa, eu posso completar isso daqui, ó. Ah, não adiantou não. Achei que eu fosse completar essa mega missão aqui, pessoal. Mas ok, então já tá equipado. Vamos lá, vamos tentar. Eu tô com a energia cheia, né? E... Vamos lá, 11ª fase. Contra o Cão Mau, pessoal. O Cão Mau aqui, ele tem muito mais HP do que eu. Não muito mais. Só que o meu dano é mais alto que o dele. Então, ó, vamos ver se eu vou vencer fácil. Ó, usa a habilidade já. Ah, não usou. Ô, mas foi bom, foi bom. Olha esse daí. Ah, mas foi mesmo dano. Caramba, cara. Tá bem disputado, pessoal. Esse golpe, ele é muito bom, cara. Meu Deus do céu. Não esquiva. É só não esquivar que eu derroto. Isso, pessoal. A gente tá ganhando um detalhe, cara. A gente tá ganhando aqui por conta do último golpe, né? Dessa vez eu não vou pegar o bônus, não, pessoal. Eu vou continuar aqui normal. E... Eu espero que eu não perca, né? Essas próximas batalhas. Ó, 76%. Já, já eu libero, né? Aquela missão extra ali. É, o problema é isso, cara. O HP é muito alto. Eu não sei se eu vou vencer isso aqui. Sendo bem sincero. É uma topeira. Eu nem li o nome. É, topeira perigosa. Já toma esse golpe aí. Ô, boa, pessoal. Esquivei. E tomou... Nossa senhora. Além do esquivar, ele tomou um dano crítico. Que maravilha. Tá, mas ele bloqueou, mas tomou um dano alto. Boa, boa, boa. Moleque. Que maravilha, pessoal. Se essa luta não mereceu o seu like, eu não sei mais o que merece, né? Eu pedi? Então, por favor, deixa o seu like aí. E sua inscrição também, se você puder. É, porque estamos aí, pessoal, há poucos dias, né? Do final do ano. E eu quero tentar bater aí 630 mil, exatamente. É, falta menos de 2 mil. Então, obrigado se você puder se inscrever, caso não seja inscrito. Vamos continuar. E amanhã é Natal, pessoal. Então, se você não assistir, né? Nenhum vídeo do canal aqui amanhã. Meu Feliz Natal pra você e pra sua família. Espero que vocês, né? Aproveitem esse dia bastante, né? E sejam felizes. Ó, vamos lá. Acumulação rápida, pessoal. Isso aqui é pra eu comprar. Eu não vou comprar nada. Acabei de ganhar mais dinheiro. Eu acho que eu tenho dinheiro pra eu comprar um... Não tenho, cara. Chegou... Tá. Ah, liberou a oficina. Que legal. Tá. Na oficina você pode criar e melhorar quaisquer objetos. Tá. Então, ok. A gente pode melhorar aqui nossos objetos. O que eu posso melhorar aqui? Eu não sei. Ralo. Tá. Só que eu preciso dessas pecinhas aqui, ó. Ralo é o raro, né? Eu não tenho. Dinheiro até que eu tenho. Só que eu não tenho as pecinhas, cara. Como é que eu consigo elas? Esse é terrestre. Olha só que louco. É o nível mais alto. Eu não sei como é que eu consigo essas... Talvez aqui? Essa aqui é mais forte, né? Tá vendo? Eu não tenho essas peças, pessoal. Preciso dessas pecinhas. E eu não sei como que eu consigo. Talvez agora que eu liberei a oficina eu consiga essas peças, né? Eu preciso de mais um de talento. Ok. Bora tentar então, pessoal. A campanha de novo. Cara, tá complicado. Essas missões aqui são o quê? Enviar energia amigo, ganhar batalha no... Ah! Calma então. Vamos no torneio aqui uma vez? Eu quero atacar alguém que seja mais fraco aqui. Vai ser esse cara aqui da Bósnia, sei lá, ou esse país. Quer dizer, eu não sei, né? Rapaz, eu tenho oitavo ali. Atacar eu consigo? Tem que ver, né? Se a gente tem... Se eu tenho mais energia do que ele. Vamos dar uma olhadinha aqui? Cara, eu tô mais forte que ele. Então vamos lá, porque aí eu vencendo esse duelo, eu consigo, né? Desbloquear aquela missão. Só não esquivar, meu camarada. Só não esquivar. Não, eu... Você pode esquivar, Spags. Esse aí que não. Boa, boa. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Beleza, moleque. Vencemos. Lembrando que o torneio, né? Se você ficar na posição boa, você ganha mais recompensas, pessoal. Então, ó. Aqui, né? No topo, né? As recompensas são melhores do que aqui embaixo. Ó, o primeiro é esse Mr. Dark aqui. Só que isso aí são coisas que eu vou fazer provavelmente em off, né? Offline. Ó, eu ganhei aqui, mas... Ok. E com esse dinheiro agora, eu posso comprar mais uma caixa de 2.500, que é muito boa, pessoal. Vamos lá tentar sair, então. Isso aí, não. Tirar um item muito bom. Isso aí. Ah, moleque. Esse chapéu aí, ó. Me deu muito mais HP. Me deixou até confiante pra próxima batalha. Vamos lá. Décimo terceiro nível. Vou tentar ir até o chefão. Esse aqui é um... Ah, mas olha só o... O nível é o mesmo. Mas olha só o tanto de vida que ele tem. Gralha cinzenta. É tipo um... Um... Como é que chama? Ou uma boa. Tomou um crítico na cara. Ah, esqueci o nome desse bicho, pessoal. Enfim. É... É uma ave que a gente encontra mais na Ásia. A gente vê muito anime. Ah, ele zizou também. Não, cara. Meu amigo. Obrigado, obrigado. Obrigado. É... Ai, gente. Corvo. Acho que é um corvo, né? Se bem, não. Seria corvo em português. Mas pode ser em português de Portugal, né? Que seja... Gralha. Ok. Eu preciso de dinheiro, galera. Acho que eu vou assistir isso aqui. Eu preciso de dinheiro, né? Porque se a gente perder... Pra recuperar energia é um pouco complicado, né? E... Vamos lá. Próxima batalha. Décimo quarto nível. Isso aqui, ó. Tem que chegar, acho que no final. É isso? Pra abrir este nível. Se é necessário... Ah, é porque, ó... Tem... Nossa, eu tô muito fraco, galera. Eu tinha que ganhar aqui a mais estrelas, tá vendo? Eu posso até repetir essas missões que eu... Anteriores, que é o que sigam essas estrelas, né? E libera aquele nível pra ganhar... Não! Que que é isso? Libera aquele nível pra ganhar caixas. Ok. Cara, eu vou tentar, pessoal. Eu tenho quase que isso que eu vou perder. E... Se eu perder, né? Eu tento dar um cortezinho aqui no vídeo. E volto quando eu tiver pra ganhar. Ó, foi um dano bom. Mas ele tem muito HP, cara. E tem um dano alto pra caramba também, né? É, já vi que eu perdi, pessoal. Quanto mais dano eu tomo, menos estrelas. Eu fico ali, ó. Eu vou perder. Já perdi, já. Por favor. Esquiva. 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 Meu Deus. Meu Deus, pessoal. Meu Deus, o que que foi isso? O que que foi isso, galera? Eu nem acredito. Eu nem acredito nisso, cara. Eu nem acredito. Eu não vou nem assistir propaganda, não, cara. Tô tão feliz que eu nem vou assistir. Mas esse chefão aqui, né? Já sabemos que vai ser impossibro. No português, impossível. De vencer ele. Tá. Calma aí. Eu vou abrir só pra ver a força dele aqui, pessoal. Ele tem 2.500 de vida. Ele tem 2.500 de vida, pessoal. O que que eu vou fazer? Bom, aguenta um pouquinho aí. Eu vou tentar descobrir alguma forma aqui de ficar mais forte, né? E eu volto pra gente derrotar esse chefão. E tentar derrotar ele. Eu não vou garantir, beleza? Mas eu vou tentar fazer o meu máximo. Bom, pessoal. Eu tô aqui há muito tempo, né? Pensando o que que eu vou fazer. É... Fiz até algumas missões aqui pra conseguir ponto suficiente e fazer aquelas fases, né? Que você libera a caixa. Porém... É... Essa daqui já é muito complicada. Então, eu não sei se eu vou conseguir vencer o chefão. Essa daqui eu não tô conseguindo passar. Por isso que eu tô com pouca energia. E... Essa daqui eu consegui, né? Eu peguei esse item. Essa daqui eu não consegui. O bicho tem muita força, né? E muita vida. Só que o chefão tem mais ainda, né? Tem mais HP. E eu descobri pra você, ó... Conseguir aquelas peças da oficina. Você tem que vir aqui no seu herói. Daí você pega aqui alguma peça. Deixa eu ver a bota aqui, não. A calça, ó. Pega, tipo, a calça aqui. Clica em desmontar aqui. E você vai ganhar uma pecinha dessa, beleza? E daí, com isso, você pode fazer item. O problema é que pra você fazer item, né? É... Principalmente os raros ou épicos. Você precisa de muito dinheiro. E demora muitas horas pra fazer. Não habituado. Eu acho que nem vale a pena. E pode sair uma coisa não muito boa. Então, assim... Vamos finalizar o vídeo tentando derrotar o chefe. Na real, nem sei se eu consigo. É... Se eu não conseguir, eu vou ter que gastar dinheiro. Deixa eu ver. É 25, né? E... Eu acho que assistindo a propaganda, você ganha, sim, tudo. Só que tem um limite, tá vendo? Acabou que... Deve ter bugado na primeira vez que eu tentei. É por isso que eu não consegui, né? Na real, apareceu dois pontinhos. Mas demora que eu assisti que encheu tudo. Então, não sei se bugou. Não sei se é aleatório. Não tem chance. Então, bora lá. Campanha contra o cachorro louco. Budoga inglês feroz. Não sei se eu vou conseguir. Mas a gente vai tentar, pessoal. Olha o tamanho do bicho. E olha o tanto de HP que ele tem. Eu preciso só dar dano crítico e esquivar. Já perdi. Já vi que eu perdi. Olha o dano do bicho, galera. Olha isso aí. Ele tira quase 400... Olha esse poder aqui. É legal, ó. Deu 500 de dano, mas... Mesmo assim, não vai ser suficiente. Tá vendo, ó? Vai, crítico lá, rapaz. Eu tô dando muito azar. Bom, como eu ainda tenho mais 30 pontos, eu acho, né? Vou tentar mais uma vez pra vocês verem que... Eu tô tentando, pessoal. Eu não devo conseguir. Mas, né? Caso vocês queiram mais vídeos desse jogo, né? Continuação. Deixa bastante like de novo. Comenta aí. Eu faço, né? E... Eu vou ficar jogando aqui sem gravar e tudo mais. Pra conseguir dinheiro e itens melhores. Já perdi. Perdi. Que feio. Olha, meu Deus do céu. Me erra, me erra, me... Foi por pouco. Foi por pouco. Foi quase. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deste episódio aqui do Hamsters PVP. Não sei o que lá das contas. Obrigado demais pelo apoio de vocês. Um beijo. Um queijo. Um abraço. Até mais. E beba água, hein? E mais uma vez, feliz Natal pra você e pra sua família. Fui! E...